Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Hyundai HB20 Sedan 2023. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Hyundai HB20 Sedan 2023 chega nas versões Comfort, Limited, Platinum e Platinum Plus e pode ser comprado nas cores Branco Atlas, Preto Onyx, Prata Sandy, Prata Brinsky, Cinza Silk ou Azul Sapphire. O Hyundai HB20 Sedan 2023 chega com duas opções de motores, ambos 1.0, um turbo e outro aspirado. Este motor aspirado tem três cilindros com 80 cavalos de potência coentanal e 75 com gasolina. tem 10,2 kgfm de potência coentanal e 9,4 com gasolina. Faz em média 10 km por litro na cidade coentanal e 10,6 na estrada, enquanto que com gasolina é 13,7 km por litro na cidade e 15,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 14,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 162 km por hora. Já o motor 1.0 turbo tem três cilindros com 120 cavalos de potência coentanal e gasolina e 17,5 kgfm de torque coentanal e gasolina. Faz em média 8,6 km por litro na cidade coentanal e 10,9 na estrada, enquanto que com gasolina é 12,3 km por litro na cidade e 15,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 191 km por hora. As medidas do Hyundai HB20 Sedan 2023 são Comprimento 4,32 m, entre-eixos 2,53 m, largura 1,72 m, altura 1,47 m, tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é de 475 litros. Altura do solo 160 mm, vem com freios a tambor na traseira. Rodas podem ser de 15 ou 16 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 5 marchas ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica Principais itens de série E Do Hyundai HB20 Sedan 2023 Versão Platino Plus São Retrovisor externo na cor da carroceria Maçanetas externas cromadas Faróis de neblina dianteiro com projetor Acabamento em preto fosco nas molduras das portas Coluna B Faróis luz de una DRL em LED Lanternas em LED Grade frontal na cor preto brilhante Faróis com projetor Maçanetas internas cromadas Volante com revestimento em couro Painel, console e painéis de portas com acabamento cinza Bancos em couro cinza claro Botão de freio de mão cromado Painel de instrumento digital colorido Supervision Cluster Console central com revestimento em couro Manopla de câmbio com revestimento em couro Apoio de braços laterais revestido em couro Airbags frontais duplo Freios ABS com EBD Cinto de segurança dianteiro e traseiro Retratem de três pontos com pré-tencionadores Apoio de cabeça dianteiro e traseiro com regulares de altura Estrutura com deformação programada Coluna de direção colapsável Controle de tração e de estabilidade Sinalização de frenagem de emergência Assistente de partida em rampa Airbags laterais de torques Alarme perimétrico ISOFIX Alerta sonora de não colocação de cinto de segurança para motorista e passageiro Travas de segurança nas portas traseiras Barra de proteção lateral Monitoramento de pressão de pneus Alarme volumétrico com sensor de inclinação Airbags de cortina Alerta de presença nos bancos traseiros Detector de fadiga Sistema de alerta de frenagem autônoma Para carros, pedestres e ciclistas Assistente de centralização em faixa Farol autoadaptativo Assistente de ponto cego Assistente de tráfego cruzado traseiro Alerta de saída segura Câmera de ré Monitoramento traseiro via câmera Travas elétricas nas portas e porta-malas Espelho de cortesia no parasol motorista e passageiro Acionamento inteligente de indicador de direção 3x Travas automáticas das portas e porta-malas a 20 km por hora Consola central com porta-objetos Partida remota do motor pela chave Abertura do porta-malas por aproximação Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave Retrovisão externo com ajuste elétrico e luz indicadora de direção Banco do motorista com regulagem de altura por alavanca Volante com regulagem de altura e profundidade Consola de teto com luz de leitura Luz de teto central Tomada de 12V Sensor crepuscular Bolsa porta-revista no encontro dos bancos do passageiro Faróis com função Wecoming Escort Alça de segurança para os passageiros dianteiros e traseiros Sensor de estacionamento traseiro Apoio de braço deslizante no console central Piloto automático e limitador de velocidade Chave presencial Smart Key Partida do motor por botão Retrovisores externos com rebatimento elétrico Iluminação no parasol motorista e passageiro Iluminação no porta-luvas e porta-malas Banco traseiro bipartido 60x40 Alavanca no volante para trocas de marcha Sistema Start e Go Computador de bordo Ar-condicionado automático digital Vidros eletro dianteiros e traseiros com função 1 toque e anti-esmagamento 4 alto-falantes Sistema do carro conectado a serviço de prevenção Arrobo assistente 24 horas Entrada USB tipo A e tipo C Central multimídia flutuante com tela touchscreen de 8 polegadas Conectividade sem fio com smartphone Apple CarPlayer Android Auto Conexão Bluetooth Carregador sem fio para smartphone 2 Twitter E antena tipo babatana de tubarão O Hyundai HB20 Sedan versão Comfort 2023 Com motor 1.0 manual Sai a partir de R$ 86.390 A versão Comfort com motor 1.0 turbo automático Sai a partir de R$ 105.790 A versão Limited com motor 1.0 manual Sai a partir de R$ 91.890 A versão Platino com motor 1.0 turbo automático Sai a partir de R$ 112.290 A versão Platino Plus com motor 1.0 turbo automático Sai a partir de R$ 121.490 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito do Hyundai HB20 Sedan 2023 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste Hyundai Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube Nós vamos conversar sobre veículos De várias marcas e vários modelos Com muita variedade Obrigadão E aí O que você acha 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 que